Boa noite, pessoal de administração, fundamentos de administração. Estamos fazendo contato através de vídeo, porque é do conhecimento geral que nós estamos fazendo uma passagem num momento muito problemático a nível econômico, a nível social e extremamente impactante para nós, cidadãos de um modo geral. É uma situação que o melhor administrador, o melhor projetista, não tinha analisado probabilisticamente este cenário que agora acontece. A economia, de um modo geral, está sendo avalada, está ficando em crise. O que era auspiciosos para o Brasil, o aumento do PIB, do PIB, do PIB, diminuição da taxa de juros da Selic e a diminuição da nossa inflação também e, consequentemente, a nossa dívida também estaria diminuindo. Agora, neste novo cenário, as coisas ficaram todas improváveis. Há tudo uma interrogação. Mas vamos ao nosso caso. Administração. Todo o material que nós trabalhamos em sala de aula está postado no Matheus. E aqui também, viu? Aqui também no Google Class. Então, é por isso que eu preciso cadastrá-los ou que vocês adentrem ao próprio Google Class, através do código, para que vocês tenham acesso. Tem alguns exercícios que vocês deverão responder. A previsão de retorno presencial é para o dia 6, dia 7, né? Mas o que está se apresentando aí fora é que há uma tendência a prorrogar. Alguns municípios e alguns estados prorrogaram, e algumas faculdades federais também, prorrogaram até o dia 15 ou 17 de abril. Bom, todo o nosso material está postado e hoje eu coloquei um tema, uma aula, né? Que fala justamente sobre isso, o impacto da tecnologia no ambiente empresarial. Como é impactante e como todos os gestores, todos os administradores, devem se habilitar em novos conhecimentos. Por isso que eu sugeri a vocês dois livros, na sequência, dois nomes, né? Que é A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, e o outro livro dele também, Aplicando a Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Por que é importante ler este livro? Klaus Schwab é nada mais, nada menos do que o fundador do Fórum Econômico Mundial. E dentro do Fórum Econômico Mundial, todas as tendências presentes e futuras estão lá, focadas em um departamento, em um estudo bem amplo para toda a humanidade. Então, lá eles estão estudando o impacto da nanotecnologia, da nanobiologia, da medicina quântica, utilizando computador quântico, qual é o impacto que nós teremos da internet das coisas no nosso dia a dia, na administração, na gestão pública, na gestão privada. Então, é um parâmetro bem abrangente. E aos colegas que estão estudando agronomia, eu sugiro que busque esse livro, O Choque do Futuro, a Terceira Onda, de Alvin Toffoli, para vocês entenderem, na base, as revoluções que foram ocorrendo nas civilizações ao longo dos tempos. Desde o Neandertal ao Homes Sapiens, a necessidade de crescer economicamente e de atender uma demanda cada vez maior para as necessidades humanas. Então, vale a pena. Galerinha, obrigado pelo contato. Qualquer coisa, entre em contato através do e-mail, mas identifique. Turma, curso e o turno, porque eu tenho alguns colegas que mandam muito e-mail e eu fico perdido. Você sabe que o TIC e o TEC e o meu já estão quase vencidos. Boa noite para vocês, um abraço em todos.